Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro algo que é Cristo A minha coroa vão querer de mim roubar Mas de essência ele me mandou guardar Ora além, está chegando o dia Até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto A toda terra eu vi Vem Senhor, tira tudo eu E tira tudo o que não é teu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda terra eu vi Vem Senhor, tira tudo o que não é teu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Eu vou gritar bem alto Para toda terra eu vi Vem Senhor E tira tudo o que não é teu de mim Vem Senhor Eu vou gritar bem alto Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Que ele cresça, que ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Somos a geração que espera a Tua volta Da agora Somos a geração que busca a Tua face Somos a geração do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz a viva vento E traz a viva vento E traz a viva vento E traz a viva vento